Boa noite, meninas. Boa noite, mulheres guerreiras. Olha, sinceramente, eu vi muita beleza e simpatia. E quero perguntar pra você, o que você faria, caso seja eleita a Miss Piauí, o que você diria do nosso Estado, o que você levaria do nosso Estado pra representar nesse Brasil? Boa noite, senhores jurados. Boa noite, Tereza. Boa noite, Piauí. Obrigada pela pergunta, Eliette. Olha, isso não é uma pergunta fácil, é uma pergunta bem difícil de responder, porque o nosso Estado, ele é rico. Nosso Estado, ele tem N valores, ele tem N riquezas, mas eu levaria o sangue do povo tiauiense. Eu levaria o povo tiauiense, eu levaria a chácia que a gente tem de quando tiver uma dificuldade, a gente tá lá, mas depois levanta, mais forte do que caiu. Obrigada.